Olá pessoal, eu sou o Vinicius aqui da Connect Parts e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um sucesso de vendas, que é o driver JBL D305. Ele conta com 75 watts RMS de potência, 8 ohms de impedância, além disso, ele é fabricado no modelo fenólico, conta com a bobina em polimida, que é aquele famoso Capton. A garganta dele é de 2 polegadas e a sua resposta de frequência atinge de 400 a 9000 Hz.